Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Ana Ari, dessa vez pessoal, estamos aqui no Runners vs Limousine Sim Aquele carro gigante, de casamento, de luxo Eu tô aí com o Spax, o Elijo, o Augusto, o Titi E aí? Galera, vamos lá fazer essa UES A gente começou de carro ou de parkour? Eu acho que é de carro Será que é uma boa? Acho que sim O Spax tá de limousine então Ah é, o Spax é o outro time, galera Spax, coloca esse Titanic aí na frente e não deixa os caras rampar Já era Ganhamos hein Ah não, acho que a gente tinha se matado O Avenged é o nosso time? Galera, tava reclamando ali com os moleques lá no Facebook, os criadores, eles ficam seguindo toda hora sem convite Sobe a Avenged Sobe a Avenged A gente não tava nem conseguindo gravar Que tipo, o Avenged Se a gente abrir um serviço com muitas pessoas O Avenged te cai Pois é A Avenged, cuidado a Avenged! Aí a gente toda hora chamava, sei lá, 5 pessoas pro serviço e do nada, 5 seguíamos, nada a ver Sim Que a internet da Avenged é de pedreira Lenha Eu rolei pra frente Caralho, você rolou pro moleque Sim Quase você morreu Aham, sorte que ele errou, ele errou o hood Tá nem aí pra ele Quem me armou, é Pois é Ai Nossa Por pouco Cê viu Cê viu Fora Titi Ah Augusto Valeu Augusto Aham Ah meu Deus, um branquinho Vai texudão Não Vai lixuzão Tum tico dum 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 Vai Spikes, lembra da música? Tum tico dum dum Não vou parar não Não vou parar não Não vou parar não Não vou parar não Vai lixo Ai cacete Não vou parar não Sai caralho Vai 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 Tô sentindo flash Ah mano, eu quero te jogar Ah mano, eu quero te jogar Pô mano, eu tô com o que? Tão no zebo Tão no zebo Não Caralho Sobe a vez Que isso ali Vai caralho, sai da minha frente Foi massa Já era Já era Já era Vocês vão chegar Vocês vão chegar Caralho É grande o parkour O Garamol caiu Ele caiu Só caiu agora Putz grila Rapaz Mas tá no finalzinho já Augusto Não, mas é muito grande Ó o personagem É grande É grande Corre zéu Corre zéu Corre zéu Caralho, o rosinha quase me levou igual um ganso Caralho 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 Caralho, achei isso hein Ah desisto Vou me matar aqui Caralho Caralho Tem que ir rápido Não Não Meu Deus Que cagada Sobe Vai 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 Caralho 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 A ventz entrou em choque na hora que o cara pressionou ele Ah galera Mateo não Sério Se passa a primeira a morrer Eu ia subir aí Pega o jato ai Ela é pesadona Se cai ali é a maior Trígona de jato Eligio, Avent Vai Avent, pensa que você está no BF Vai pegar um tanque? Eu sou louco Caraca Acho que o cara está fora do radar Na frente Faz a intro Faz a intro Nossa Ele está lagado Eita pega Eu vou rápido Eu quero isso aqui Sai é meu É meu Viado Quem matou? Você Ele está lagado Eu fui matar ele O Eligio colocou o jato na frente E eu taquei o bicho no Eligio Caramba Galera Vamos lá hein galera Caiu Avent Tô aqui safe Beleza, galera Lembra daquilo que eu comentei Sobre Malu conseguir? Pois é Olha isso aqui, lotaram os serviços já Pelo menos o cara é o nosso time São sempre os mesmos A gente vai ter que tomar uma ação precária Pelo menos o amigo do Eligio que é o nosso time Analisando essa cadeira Amigo do Eligio? Estava no time de lá Estava tarado ele O cara que tem teto celular né Agora que eu vi Tem atrás Ai meu deus gordo Porra Tem alguém chato pra caralho me ligando aqui Caraca os caras mandaram juntinho WCS Games Brasil Mar Felipe abraço Abraço pra vocês mano Abraço abraço Chegou na mesma hora os dois Igualzinho ali Levei Não, ele lagou Zé Ai que ódio velho A galera faz um monte de tirinha lá no grupo com isso né Zéu levou o cara lagado Nossa que azar Eu peguei o cara? Nossa senhora Ah não peguei Quase o cara me matou Levanta gordo Pô esse cara é pesado hein Ai Acertei Ele ta rodando no mapa galera Acertei Peguei 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 Sai dele Eu mato ele Mata mata Não Derrubaram Não Ele não caiu Eu bati Oh oh Tem quem? Quem ta parado no radar? Tem quem parado no radar hein Piscada do time do Spags Ahhhh Ah faltou força Sou eu Eu fiquei parado no radar É você Spags Eu louco Eu não sabia Safado Eu achei que nunca Oh O fogo onde vocês botem em mim velho Eu caguei Catei ele em cima do item Vai Spags Ai me joguei Me joguei Você jogou? Spags cometeu suicídio Mano tem um monte fora do radar velho Eu fui rolar e ele pulou Aí não hein E o cara Não O cara lagado velho O cara ta na frente do lagantão O que ta na frente ele ta fora do bagulho Não se preocupe com ele não O que ta mais pra frente Ele ta passando pelo lado velho Ele ta sem arma na mão Eu derrubei ele Ele ta na rampa Eu não sabia que ele podia ficar fora do rato Ah velho Eu fiquei na perninha do cara de novo Droga Tentei rampar Nossa Ele ficou os cabelos dele WCS morreu Mentira que ele lagou Caraca Nossa Ele apareceu lá em baixo Ele apareceu na porra Ele não morreu Tem cara que é muito coisado Na Spags Caraca Ele apareceu lá em baixo Não se preocupe com ele Aqui ó tem um ali só tem dois Ó a vez matou Caramba Tá aguentando a plataforma aí em cima Se eu ainda tô pelado pelo seu sem nick Nossa Morreu Sabe de tarado Chegou pelo Morreu Ganhamos 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 O moleque ta ali em baixo Bugou ali ó Pera quem matou Quem matou Ganhamos Né? Só que não, eu acho que eles vão ganhar a próxima Senhoras e senhores, vamos lá novamente em parkour Dessa vez o Avenger falou aqui, ó Palavras do Avenger, ele falou que vai humilhar todo mundo aí Ele falou que vai sambar na varandinha, galera Imagina, gente, sambar na varanda, que isso, hein É saca álpea, gente Ó, o cara tirou o rapaz do nosso time aqui Mano, olha que lagado, velho O Mar Felipe tirou o Jesus Matador do carro Mano, olha isso, tá aparecendo na sua frente também, Alisson? Quem, você sabe que tá na minha frente? Não, mas ele fica aparecendo Ih, tá pega, os caras vieram a milhão, mano Eu vou subir aqui, velho, os caras vieram rápido Sim Tá todo mundo junto ali O JB tá apressado Ó, quase morreu Ai, meu Deus, ai, 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 ai Eita O Spagg esfocou mesmo O Spagg esfocou mesmo, safado Eu pedi papo do caralho Ai, Fred O cara lagado, velho Ah, o cara lagado, velho O cara é cagado, caramba, velho Na hora que eu pulei, o carro passa Foi você Foi você? Mano, o cara lagado aqui na minha frente Tá atrapalhando Caraca, moleque Oxe, os dois Eligios morreram? Morreu os dois Macuma do Spagg, tá arrombando Nossa, matei mais um Nossa, o Kaique ali Kaique, sei lá aqui O Kaique vai ter um Ah, não, fez o Kaique Grande, velho A bunda que eu pulei O Kaique matou os Macos O Kaique, tá lá na frente O Kaique, tá no final Caraca Ah, mentira, né Vou, Sosinic É que tá focando na gente, né, Zé? E você, principalmente Mata ele, morre Sosinic tá com os poderes do Goku Ah, esse... Ninguém chamou esse Jesus aí Que ele é mó chato Ele ficou que é invisível no radar Sim Então, ele aqui Os caras tiraram do carro Acatelaram ele Ah Como assim? Ué Que lagar Como assim? Oxe Eu tava lá em cima pra mim Mano, ele tava lá em cima Do lado do canal Nossa, Augusto Ele ia morrer, velho Se eu tirasse ele do carro ali, ó Ai, meu Deus Não Não Que isso? Ele tirou o flare da mão Olha o barulho de carro Eu também, então Naquela hora que eu morri Ficou quase disso Cadê o que tem invisível do radar? Cheque ele ali, ó Que ele ali que tem invisível do radar, galera Não sei nem o que eu tô... Toma Não sei nem que caiu Vai ser, ó Agora é com você, hein Olha lá, ele mesmo Apareceu agora Não sei, eu tô mostrando o cara Que tem invisível do radar Não sei, eu tô muito lento Eu tô ficando no ré, acelerando, ó lá Sim Eu roubo meu carro, não, burro É que tu pega ele boa, ó Ah, beleza Cara, só tem dois Olha isso, velho Esse aqui Que que louca Bugadaço, velho, cara Sais, pais Capou Tente dar uma empinadinha ali no meu carro Mas não consegue Muito grande, velho, essa limãozinha Ah, o cara foi esperto, velho Achei que ele ia rolar pra trás Que isso Ah, que mentira, velho Sai daí Caraca Olha isso Cara, vem voando Sai daí, Spags Que isso, Spags Os cara vem voando Caraca, mano É, os cara voador agora, mano Metade do Egito aqui embaixo, já é Que nem fez com o Elidio, né O Saptarado fez com o Elidio Vai, 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 vai O Elidio ficou puto, mano O Saptarado bateu no item lá e derrubou o Elidio Ah, tá o bicho do Elidio Oh, my God Oh, my God Tá ali, ah, tá ali ainda Tô Na cagada Cara, tão fazendo pezinho um pro outro Que isso, velho Tá bom, rapaz, um peixe, tá ligado Assim Peixinho, cara Peixe Aquela zinguinha elétrica É aquele peixe do fogo Caraca É um peixe A ideia era ser um peixe Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai Agora lascou Oxi Oxi Só morri por causa do lagado Lagado, brigado do cacete Caique Ele bateu na plataforma nem Nada a ver, velho Nada a ver, galera Cara, os caras tem que ir Ao invés de comprar o PS4, mano Compre o internet aí, velho Como é que é, vende? Como é? Joga água, velho Vende o PS4 e bota o internet Ah, vende, se o internet dá Vamos lá, galera Já abriu os torrents aqui na minha internet Cara, a x-lag Avent, abri o YouTube aí na sua Já tá, só o Google Já tá 4K pra abrir o videão aqui 4K, uma live em 4K Só o Google e a internet do Avent Não só a internet processador do Avent Que isso? Oh, caraca Que cuzão, velho Ah, não Eu vi Eu vi, velho Eu filmei tudo Tá filmado Ah, mentira Eu morri também Eu sou sem ninguém Tá aqui foi rasgado ali Pela limousine Caraca Foi mó meu carro Ficou preso O Kaique falou Mano, como assim, velho O que que aconteceu aí? Peguei? Peguei um Ah, Avent Boa zero Já matei um também O que que aconteceu? O cara te dou Eu caí Ainda caí de serviço Ainda caí? Nossa Entrou 20 mil negros Bati a bundinha nele? O que aconteceu? O cara te dou ele no carro? Não O Elidio spawnou O cara entrou no carro e... Entropelou Matou ele Viadinho Esqueci que esse WCS Ele sempre rola pra trás Alô Oi Alô Alô, tá mais calmo? Alô Ele tá falando que eu vou pular em casa Ah, mano Tem cara em visível do radar, Augusto Sim Eu caí por uma história Caraca, hein O louco, pais Ah, antes caí por uma história Eu dou aquilo H no serviço Realmente Bora, mano Realmente Levei Matei, matei, matei Matei não, né Eu tirei Eu acho Eu acho Eu acho Ah, ele lagou, velho Que jogo lagado O jogo não, né, o cara Sai, Deus Ai, Zé Ai, Zé Sabe que tá lá Tô com fora do radar também, ó Bicho Ficou pistola Ficou pistola, mano Os caras tão ficando invisível aí do radar Só mais quatro Não Ia pegar o cara em cheio Eita, pega Eu perdi meu teto solar Eu também Tá só buraco agora Cara, ia levar o maluco em cheio, velho Pra quem que te matou ele? G23 Killer, sei lá Nosso time Ah Ele, tipo, entrou no carro e empurrou o Elígio Pra baixo Sacanagem, cara Esse cara é dos meus Relaxa aí, moleque Depois do vídeo que ele tá banindo Boa Boa Boa, aquele ele já foi Nossa, o capô tá todo arregaçado, galera Só mais um Cadê uma outra? Tô vendo Marfelipe WCS Aí, apareceu Os famosos Cominigen Cominigen É Aí, levaram o Marfelipe É os que seguem Marfelipe foi Eita, lagado, velho Teleporta pra frente e pra trás Esse cara é lagado Essa é a minha frase favorita, galera Eita, o cara que saiu, hein Foi você, Elígio? Não Sério? Ai, Elígio Ele saiu aqui, o que te matou Fica assim, seu meio careca, safado Ah, é boa, seu Zinnick matou Se o Zinnick, não sei Sei que levaram Ah, agora foi Ganhamos Ganhamos Eu já vi que o comando você é, beleza? Relaxa aí Não, por isso que às vezes dá um design De jogar no Play 4, né E você tava falando pra jogar no PC Parada do lag Lá é bem menor E... E é isso aí, galera Lá tem os PAGs, né Na conta principal dele lá Aham E não tem o Avenged Isso é bom Galera Melhor ainda Galera Vou ficar por aqui O que que tem que fazer, Avenged Quando termina o vídeo? Tem que sentar o dedo no link No link? No link No link, no link No link Senta o dedo aí no like, galera Valeu aí, gente Tamo junto Valeu